Se você ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual isso daqui que você tá assistindo, no primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? E aí, beleza? Você acabou de encontrar o meu canal aqui no Rumble, eu vou criar, já criei na verdade, você já deve ter assistido, depende do dia que você tá vendo isso aqui. Mas eu vou lançar em breve meu novo podcast aqui, vai ser o Monarch Talks. Se você achou esse canal, você já achou ele, então vai ver os vídeos que tem aí. É uma parceria com o Rumble, vai ser exclusivo aqui no Rumble ao vivo e o vídeo na íntegra. Então, se você não quiser perder nada, já segue aí meu canal e vem com a gente que a gente vai começar mais uma jornada, mais uma aventura. Várias pessoas, diversos tipos de pessoas e tem uns papos muito legais que eu sempre tive e vou continuar tendo aqui junto com vocês no Rumble. Então, seja todo mundo bem-vindo e bora pra mais uma aventura. É nóis, galera. Até mais.